Eu vi um dia você contando, não sei, não me lembro aonde, e você falando que, acho que foi numa competição fora do país, que quando você entrou, você teve uma lembrança. Conta essa história pra nós. Isso aí foi no campeonato mundial, lá em Oklahoma. A história é cumprida, eu vou... Não, pode contar a história cumprida. Não é, mas não pode contar. É porque, na verdade, é assim, foi quando a FEI, que é a Federação Equesta Internacional, oficializou rédeas. E esse foi o primeiro campeonato mundial reconhecido pela FEM. E aí teve uma seletiva, porque só ia um representante do Brasil. Então você tinha que passar pela seletiva e tinha que ganhar, senão você não ia pro mundial. E, graças a Deus, eu ganhei a seletiva. E o cavalo que eu ganhei, na época, era um cavalo crioulo. E o dono do cavalo, no fim, não levou o cavalo. A gente queria levar ele pra competição, ele não levou o cavalo. E aí a gente, como era o primeiro mundial, eles aceitaram que classificasse o cavaleiro e não necessariamente o conjunto. Então você poderia montar um outro cavalo. E aí o Doug, que é a pessoa com quem eu fiquei lá nos Estados Unidos aprendendo, ele falou, não, Jango, eu arrumo um cavalo pra você. Aí eu fui, montei, acho que uns 4, 5 dias no cavalo e já era o evento, já era o mundial. E as provas da FEI tem o vet check veterinário, tem o antidoping, tem toda essa burocracia que eu acho que tá perfeita e tal. E o vet check é na véspera da competição. Então a prova vai ser amanhã, o vet check é hoje. E o cavalo que o Doug me emprestou de uma cliente dele, um dia antes eu tava esbarrando, que é quando você vem correndo, dá aquela parada, e o cavalo se alcançou, o pé na mão, arrancou a ferradura da mão, o que acontece? Isso aí, né? Só que eu acho que o cavalo deve ter ficado meio dolorido. A gente levou o cavalo, o ferrador, botou a ferradura de volta, só que a hora que a gente foi passar no vet check, ele deu uma puxadinha. E aí os caras barraram o cavalo. E aí, tá, barrou, não tinha como. Ficou sem cavalo. E aí o Doug ficou indignado, porque tinham outros cavalos que tinham mancado mais, mas era de um país que tava investindo bastante, então eles fingiram que tava manco. E ele falou, não, Jango, não é possível, você veio do Brasil e tal. E aí ele falou assim, olha, tem o Todd Crawford, que era um dos representantes dos Estados Unidos, ele tava com dois cavalos, um cavalo era reserva, né? Ele falou assim, o cavalo reserva do Todd Crawford fui eu que treinei, e eu conheço muito bem a dona desse cavalo. Você quer que eu pergunte se ela empresta o cavalo pra você? Nessa altura do campeonato, até num cabo de vassoura eu tava montando. Até no porquinho eu tava indo, né? Eu falei, não, claro, se ela aceitar e tal. Aí ele foi, conversou com ela, e a única coisa que eu falei, olha, Doug, eu só queria, vai você, eu não quero que ela fique constrangida de falar não. E se eu estiver perto, daqui a pouco parece que eu tô pressionando, então vai você, se ela aceitar, ótimo e tal. Aí ele foi, conversou com ela, daí me chamou. E aí a cabeça do americano, né? Ela virou pra mim e falou assim, olha, Jango, eu queria que você entendesse que hoje esse cavalo não é meu. Hoje esse cavalo representa os Estados Unidos. Se o Todd Crawford, que é o treinador, quiser que ele fique como reserva, mesmo que ele acabe não apresentando o cavalo, eu espero que você entenda e o cavalo vai ficar à disposição dele. Se ele concordar em emprestar o cavalo pra você, por mim não tem problema nenhum. Aí nós fomos conversar com o Todd Crawford e ele falou assim, pode, pode usar o cavalo. Só que o que que acontece? As provas da FEI, você tem toda uma burocracia de treino e tal, então tem horário certo pra treinar, não é eu quero treinar, não. Treino é de tal hora, tal hora, e tem fiscal assistindo os treinos e tal. E o vet check, como eu te falei, era na véspera da prova, né? E o treino daquele dia já tinha acontecido. Então, eu só tinha a chance de montar uma vez no cavalo no dia seguinte, antes da prova. Tá. E aí o Todd Crawford falou, ó, Jango, tudo bem, pode, só que assim, você só vai poder montar nele amanhã no treino, né? E depois já é a prova à noite. Eu falei, não, tudo certo. Fazer o que? Tem que fazer. E aí eu montei no cavalo e tal, e aí chegou na noite, era a prova, né? E aí a hora que chamava, Jango Salgado representando o Brasil e tal, lá em Oklahoma tem um corredor assim, e tá escrito em cima, Gateway of Champions, né? O caminho do portão dos campeões, né? E a hora que... Ah, e tem um detalhe que eu acabei esquecendo. E o cavalo que eu classifiquei aqui, que era pra ter levado e acabou não indo, quando eu fui embarcar pra ir pros Estados Unidos, ele acabou morrendo. Né? É esse cavalo. E... O cavalo que você foi... Que eu ganhei é seletivo. É. Ele acabou morrendo. E aí a hora que chamaram e que eu... Por isso que você falou da lembrança, eu lembrei do que eu tinha esquecido de contar deles. E aí a hora que eu me chamaram e que eu olhei, né? Gateway of Champions, eu lembrei de duas coisas. Lembrei do cavalo, né? Falei assim, era ele que eu queria estar... Era com ele que eu queria estar aqui. Né? Mas se não fosse ele, eu não estaria aqui. Né? E aí eu lembrei da primeira vez que o Senna foi pilotar um Fórmula 1, né? Que ele segura no aerofóbio do carro assim e fala, é hoje. Né? E aí me veio esse sentimento. Falei assim, rapaz, é hoje, cara. Né? Você sempre sonhou em estar numa competição dessa, entra lá e bota pra derreter. Né? E aí eu entrei e fui medalha de prata, né? Fui vice-campeão mundial na categoria restrita e quarto colocado na categoria aberta. Fui vice-campeão. Perdeu pra quem? Pra uma Suíça. Suíça? É. Por meio ponto. Por meio ponto. Mas foi assim, foi muito bacana porque, como eu falei, também foi uma sequência de fatos, né? Então toda a dificuldade... Conspirou porque a coisa não... Não, isso é interessante porque... Então você não perdeu pro meio ponto, ela ganhou pro meio ponto. Você ganhou também. É, e é um negócio que assim, né? Não teve tempo de treinar pra vaga. Nada? Não teve tempo de lá. É, uma montada. Falou uma boa noite pro cara. E teve um fato interessante que aconteceu, porque como foi o primeiro mundial da fé, então tinha imprensa do mundo inteiro ali e tal. E aí quando acabou o evento, a gente foi pra uma sala de imprensa, né? Pra fazer entrevista com os medalhistas. Então tinha a categoria aberta, que era o principal, que o Todd Crawford, que me emprestou o cavalo, ganhou, né? E a categoria restrita, que era a que eu tava, que eu fui medalha de prata. Então eu fiquei quarta no abertão e vice no restrita. E aí eles começaram a fazer a entrevista pelo medalha de ouro, prata, bronze e tal. Então o primeiro que foi entrevistado foi o Todd Crawford. Tá. E uma repórter americana virou pra ele e falou assim, olha, a gente viu que você emprestou o cavalo pro Jango, que foi brasileiro. Foi uma atitude muito bonita da tua parte. A gente queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Aí ele falou assim, olha, o que eu fiz com o Jango é o que eu queria que tivessem feito comigo se eu estivesse no lugar dele. Mas eu não vou deixar de conversar pra vocês, que eu assustei um pouco quando ele tava fazendo a prova, que eu achei que ele ia bater minha nota. Ele falou na entrevista isso, né? Legal. Então foi muito bacana, assim, né? Toda essa... Ao mesmo tempo, todo o estresse de o cavalo barrado no vet check, não ter cavalo pra montar, só poder montar no dia da final uma vez só e tal. E aí depois você... Aí o cara é desprendido também, né? Pensar desse jeito, não, deixa, vamos ajudar. Porque ele poderia ter deixado o cavalo como reserva e... E o cavalo não ia entrar na pista. Ele é meu reserva e tá aqui. É, isso aí. E foi o que a proprietária falou, falou, olha, se ele quiser que fique como reserva, espero que você entenda. Falei, não, claro que ele... Nada mais justo. Porque no fundo, ele também corria o risco de acontecer o cavalo dele e ele ficar sem reserva. Não, porque o que acontece? Não, o que é pior, ele corria o risco do Jango ganhar e ser melhor que ele. Aí era outro. É o que ele falou que assustou, né? É, porque na verdade, assim, qual era o principal motivo de ter o cavalo reserva? Daqui a pouco você tá aquecendo e você fala, esse cavalo não tá no dia dele hoje, deixa eu pegar o outro. É. Né? E acontece, né? É, pode acontecer, né? Ou daqui a pouco o cavalo, sei lá, dormiu mal, acordou dolorido, teve um princípio de cólica. Muita coisa pode acontecer. Sem dúvida. Né? E aí ele... É uma grandeza dele, né? Muito, muito. Um empreendimento muito grande. Foi, sou muito grato. Que é o que você fala aí, é onde ele, de repente, começou a ser campeão ali, né? É isso aí. É isso aí. O que você fala aí, é onde ele, de repente, começou a ser campeão ali, né? É isso aí, né? É isso aí. O que é isso?